Então, se a pessoa pagar na mão, a gente tem um cofre lá dentro do nosso estabelecimento que vai para o cofre. E se ela pagar no cartão, vai para o banco. E aí todo dia no final do expediente, pelo menos quando eu vou dormir, eu tiro esse dinheiro do cofre e levo no banco. Senhor Paulo André! Senhor Paulo André! Senhor Paulo André! Senhor Paulo André! Senhor Paulo André, não! Meu Deus, Senhor! Você está bem? Não! Não, não, gente! Calma, gente! Calma, calma! Calma, pessoal! Só te responde! Meu Deus! O que é isso, senhora? Sim! Não! O Senhor precisa de assistência médica, Senhor? Eu estou bem, eu estou bem, gente! Calma, eu só estou... Beleza! Só estou... Se eu precisar, eu consigo chamar o Jonas para assistir aqui. Gente! Eu estou vendo isso mesmo? Três viaturas? Eu estou muito mal! Sim, sim, está vendo três viaturas! São três viaturas! São três! São três! Nossa! Você está bem? Está bem? Ai, eu acho que eu estou bem, eu estou bem. Espósito de beraturas que não são todos os nossos honestos estão nos editais. É um treinamento que a sua casa nem os sua escola nem nos faz, não é void. E aí, eu vou embora. E aí, eu vou embora, vocês só quem não as Jah vermita, vai embora do mesmo. Obrigado.